O líder opositor venezuelano, Henrique Capriles, pediu nesta terça-feira ao Supremo Tribunal de Justiça uma resposta ao conflito constitucional na posse de Hugo Chávez. O presidente, hospitalizado em Cuba após uma operação contra um câncer, deveria assumir o novo mandato na próxima quinta-feira. Segundo Capriles, o país espera uma interpretação clara do texto constitucional. O governo argumenta que Chávez, de 58 anos e no poder desde 1999, pode tomar posse diante do STJ assim que estiver em condições e que a data 10 de janeiro é um mero formalismo. Capriles ainda pediu aos líderes da América Latina que não se prestem ao jogo político do partido no poder. O opositor mencionou Dilma Rousseff, a argentina Cristina Kirchner, entre outros presidentes. Ele não respondeu diretamente se vai reconhecer o atual governo no dia 11 e insistiu que a palavra final é do Supremo. A oposição sustenta que a Assembleia Nacional deve declarar a ausência temporária de Chávez e entregar a presidência ao presidente da Câmara, Diosdado Cabello. Além disso, a coalizão opositora rejeita que o governo permaneça em função depois do dia 10, quando termina o atual período constitucional e começa o novo.